Oi, oi, oi! Boa tarde, lindona! Tudo joia por aí? Como é que você tá? Hoje eu vou fazer o nosso Organize Conversa, hein? Bora lá! E eu tenho certeza que você tem na tua casa essas sacolinhas aqui, sacolinha de papel, né? Esse papel mais grossinho que a gente compra, guarda, ó. Dá uma olhadinha. Eu tô com duas aqui e você sabe o que a gente consegue fazer com ela? Ela pode organizar. Ela pode se transformar numa colmeia, num organizador pro seu armário, pra sua gaveta, pras coisas das crianças. Depende do tamanho dessa cola que você tem, você consegue fazer muita coisa. E eu tô com essas aqui e vou te mostrar como que eu faço. Eu vou usar o grampeador, mas você pode utilizar fita dupla face, você pode utilizar cola quente. Eu já fiz com cola quente, fica bem bacana também. Eu vou usar o grampeador que eu já fiz outra vez, pra mim é mais, resolve mais rápido que a cola quente no bastão. Mas se você gosta. Eu trouxe também, é, fita, fita larga, fita durex. Vou te mostrar com uma com fita durex. Mas você vai ver como é fácil e você consegue transformar e utilizar essas sacolinhas que a gente tem em casa. Porque tem umas sacolinhas que a gente gosta, são tão bonitas, né? Essa aqui tem uma alcinha de fita, de cetim, ó. A gente chegou aguardando e eu achei uma forma de utilizar elas e otimizar também os espaços, né? Porque uma coisa fica mal organizada ali no armário, você vê que tá aquela bagunça, tá muito bagunçado. E você abre aquela gaveta cheia de coisa, então você consegue otimizar e também já aproveita. Faz aquela seleção, dá uma olhada no que você tá usando, o que você não tá usando. Faz até aquela olhadinha ali. Se você não usou o ano passado, se tem mais de um ano que você não utiliza, certeza que você não vai utilizar. E eu vou te mostrar como que a gente vai fazer com essas sacolinhas aqui. Separei aqui outros dois tamanhos, tem que ser essas durinhas, tá? Porque essa daqui eu quero organizar top da academia. Eu tenho aquelas colmeias que você já viu que eu utilizo nas calças, nas legs, nas camisetinhas da academia. Mas os tops estão sem. Então eu peguei essa aqui no tamanho menor, mas achei ele em vão, pra organizar os meus tops. E essa daqui também eu vou cortar e vou montar a nossa colmeia com as sacolinhas pra utilizar em outra área. Vamos lá? Vamos começar? Então eu vou pegar primeiro essa branquinha aqui, só me fala se você consegue visualizar bem, se você tá me ouvindo bem. Você vai dobrar ela, ó, a sacolinha tá assim. Você vai dobrar ela aqui, como que a gente guarda ela já dobradinha, né? E você vai cortar aqui, ó, nesse tamanho do fundo. No tamanho, você vai seguir a altura do fundo. Ou você vai seguir também a altura da tua gaveta. Você vai lá na tua gaveta, coloca ela assim e mede pra ver que altura que ela vai dar, né? Porque você pode não ficar um pouquinho pra baixo. Eu vou utilizar essa, a largura do fundo aqui mesmo. Ó, cortamos. Ficou assim, ó. E aí esse fundo aqui, se você quiser utilizar assim, se não for nada pesado, você pode utilizar. Mas eu gosto de deixar ela mais reforçada. E coloco por dentro, ó. Por dentro da... E aí ela fica mais grossinha, ó. E reforçada. Aí agora você só vai ver se dá a tua altura lá da gaveta, esse aqui, se não você vai cortar pra tirar essa parte. Eu vou mostrar assim, só pra eu vou te clicar aqui pra você ver. Aí aqui a gente vai grampear. Só vou fazer um exemplo pra gente testar, tá? Eu gosto de grampear com o grampo quadradinho pra dentro. Porque aí não tem risco de colocar, de pegar em alguma roupa. Aí fica a rebarbinha do grampo pra fora, essa aqui, ó. Aí não vai ocasionar, não pegar nenhum fio, alguma coisa. Se você for passar a fita, cola quente também, fica ótimo. Ó, fechei. Aí ela já ficou aqui, ó. Você consegue colocar as meias, as cuequinhas, as crianças, organizado lenço, encharpe, eu gosto. Então eu vou colocar aqui um biquíni desse quadradinho na tua gaveta. Que daí fica assim, um do ladinho do outro, ó. Como você otimiza o espaço. Essa menorzinha aqui eu vou colocar a top da academia e vou cortar também pra te mostrar. Vou fazer essa aqui do ladinho pra te mostrar, mais de perto. Então a sacolinha, ela fica assim. Aí você dobra ela aqui, ó. Como a gente dobra pra organizar, né? Eu gosto de organizar assim, acho que reduz bastante o espaço. Então eu vou cortar nessa altura aqui do fundo, ó. Tem uma tesoura que aguente bem o corte. Ó, você pode medir aqui agora e tirar um pouquinho pra ficar essa... Da mesma altura. Eu vou cortar aqui, porque a minha gaveta não é tão alta. E fica um organizador. Ah, eu queria tanto organizar, mas eu não tenho aquelas colmeias organizadoras. Ou aquilo é muito caro. Então, você consegue organizar sem gastar, gente. Vamos embora economizar. Porque às vezes as pessoas só reclamam. Eu escuto tanta reclamação que as pessoas falam assim. Ah, eu queria cuidar da minha casa, mas eu não tenho dinheiro. Eu queria... Tipo, você consegue inventar, ó. Como que ele ficou? Que graça, ó. A colmeia aqui. Se você não quer deixar a alcinha, você tira daí, sabe? Ó. Eu vou usar o grampo aqui. Como eu falei, eu gosto de colocar o grampo pra dentro. Porque daí não puxa fio de nada, né? Se for uma coisa com fio. Mas eu vi amigas, seguidoras que fizeram com... Cola quente, ficou bem legal. Se você quiser fazer um acabamento aqui, passar a fita, aí vai do teu critério. Eu vou pegar lá os tops pra te mostrar como que fica organizadinho. Depois a gente vai colocar na gaveta também, tá bom? Vou lá pegar. Aqui tá a sacolinha e eu vou colocar os tops pra organizar e te mostrar. Agora o nosso organizador, né? Os tops eu deixo dobradinho assim, com a alcinha pra dentro. Daí eles não ficam, não se desmontam, ó. Ficam todos certinhos. Aí eu vou colocar pra cima. Ó. Aí você já consegue identificar a cor. Ó que legal que tá ficando. Ó. Não parece mesmo uma colmeia que você comprou? Aquelas que você acha bonita e organizada? Se você não tem um na... Esse aqui também fica fácil pra você colocar no teu armário. Ah, eu não tenho na gaveta. Porque essas coisas molinhas aqui, elas saem, né? Ó, ainda vou ter espaço pra colocar a minha luvinha aqui por cima. Deixar ela pra fora. E assim ficou mais bonitinho. Colocar no teu armário do guarda-roupa. Pra colocar, né? Tá dentro da tua gaveta. Mas no armário já fica bonita essa cor parda que eu acho bonita também. Porque daí ele fica organizado. Esses tops aqui, geralmente, na gaveta, ele ocupa muito espaço. E acaba que ele se desmancha todo, né? E fica visualmente assim lá no teu guarda-roupa. Fica mais bonitinho. É o que você quiser pegar. Se você tiver mais, se eu deixar ela mais alta, você faz o segundo andar. Aí você faz duas camadas, né? De top, ó. Se for fazer duas camadas, duas andares, eu teria que deixar ele um pouquinho mais alto. Mas eu vou colocar esse daqui. Ó. Um andar só pra mim tá ótimo. Vamos levar lá no armário pra eu te mostrar como que fica? Aqui tá minha gaveta, onde eu coloco as roupas de treino, ó. Aqui eu já tenho as colmeias que eu utilizo pra camiseta e pra calça. Agora que tem algumas que tão sobrando. E o top, ele pode ficar aqui do ladinho. Ó. As calças maiores pra cá. Eu gosto assim, mais organizadinho. Você sabe onde vai pegar. Ó. Os tops ficam aqui. Ficou muito mais organizado, ó. E a gaveta fecha. Ficou bem na altura da gaveta. Tá? Aí você vai medir aí a tua gaveta como que fica. Eu vou colocar esse aqui pra trás. Ó. Tem outro top e cabe uma outra fileira aqui do lado, ó. Ó. Fica bem mais organizado. Se você quiser tirar a fitinha, né? Mas se você quiser deixar a fitinha, eu acho que fica bem bacana também. Valoriza. Você pode... Vamos fazer um teste colocando ali em cima, na prateleira, pra ver como que fica. Ó. Essa aqui é a parte do teu armário, né? Você pode colocar uma aqui e uma do ladinho. Ó. Aí você só pega. Ó. Como fica até, ó. Fica fácil. Fica organizadinho. Você pega, tira o top que você quer. Ou meia calça, né? Meias das crianças, boas meias das meninas, assim, meia calça. Dá pra colocar polaina, roupa de balé. Ó. Várias coisas que a gente pode utilizar. E ela fica, ó. De correr. Não fica toda desmontada aqui, né? Se fosse colocar aqui, ficaria aquela pilha mole. Assim fica bem mais fácil. Coloca outra do ladinho. Já dá um visual bem mais clean. Você pode colocar uma etiqueta aqui com o nome do que você tá, do objeto que você tem guardado. Fica até bem mais fácil a visualização. Eu adoro essas coisas, gente. Nessa outra aqui, eu vou organizar lenço em sharp. Nessa branquinha aqui. Por isso é importante ter feito o grampo ao contrário, pra não amassar, não puxar nenhum fio. Você gosta desse tipo de organização? Ou você sai comprando como é? As pessoas pensam que, ah, pra organizar precisa gastar muito. Eita, faz conforme a tua realidade. Sabe? O importante é você tá organizando, fazendo as tuas coisas aí certinho. Agora, a pessoa fala assim, ah, eu não consigo. Acho que as pessoas reclamam demais, na verdade, né? É mais a reclamação. As pessoas não querem a solução. Eles querem só reclamar. Outro dia, eu escutei essa frase e é realmente isso mesmo. As pessoas não querem a solução. Eles querem mesmo é reclamar. Ó, como vai ficando mais organizadinho aqui. Esse aqui eu vou dar uma dobradinha, porque ele tá meio largo, não vai caber na minha sacolinha. Se for uma sacola mais larga, também dá o ideal, né? Dá pra colocar a camisetinha, até as calças leg. Se você tem uma sacola maior, aproveita, porque essa é a sacola, a gente sempre aparece, né? Me conta se você tem esse tipo de sacolinha por aí. Ela é bem fácil de organizar, bonitinha. Tem umas bem diferentes, né? Tá parecendo. Não é? Não. Tem cada sacola bonita, né? O pessoal investe. Nossa. É por isso que a gente fica com dó de jogar fora, aí não utiliza. Ó. Vamos arrumar lá na minha gaveta, pra você ver como que ficou. Tem mais esse daqui ainda. Deixa eu te mostrar como que ficou. Organiza, né? E esse aqui com a alcinha ficou uma graça. Dá pra colocar do ladinho, ali da... Onde a gente colocou no armário, se você não tem gaveta, no armário fica muito mais organizadinho. Coloca uma sacolinha do ladinho da outra, uma colmeia do ladinho da outra, que ficou na sacolmeia, né? Ó, você consegue usar pra pano de prato, pra você que mora em apartamento, se tem espaço pequeno, consegue dar uma boa otimizada. Aí, eu adoro inventar essas coisinhas, sabe? Porque você só vai comprando, comprando, acho que depois que eu comecei a entender mais também sobre a parte do minimalismo, você reutiliza mais as coisas, sabe? Você aproveita mais as coisas. Então, foi esse caso aqui. Vamos colocar ela no armário comigo? Ó, aqui vai ficar as sacolinhas com o casaco. Olha o tanto de espaço que sobrou. Ó, tava ocupando todo esse espaço aqui. Ó, eu ainda vou conseguir colocar esse outro de lãzinha aqui do lado. Ou fazer uma outra sacolinha pra ela também, né? Ó, tamanho do espaço que eu otimizo na minha gaveta. Ó, ficou na altura também. Fecha. Aqui você pode etiquetar. Essa aqui eu deixei mais alta, porque esses lenços acabam ocupando mais espaço mesmo, né? Mas, ó o tanto que ficou. Terminei a organização por aqui, ó. Quero deixar pra você me contar aqui nos comentários se você tem sacolinha, se você também reutiliza, se você gosta, assim, de organizar. E a hora que você fizer na tua casa, posta uma foto e me marca lá no Instagram. Já me segue por lá? Então, já vou deixar meu arroba aqui, você me segue por lá. E marca aqui nos comentários qual é o tema do próximo assunto, o que você gosta de ver por aqui pro canal. Eu vou ficar tão feliz e vou responder certamente, eu vou responder todo mundo que tá por aqui, ó. Terminamos com o nosso organizador de sacolinha. E, ó, eu adorei. E como otimizou o espaço ali na minha gaveta, você viu que tava um espação pros lenços? E acabou que coube tudo. E os tops ficaram super organizados. Obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima.